Rapaziada, só falo isso, falo lá, esquece Dizem de xeia, dizem de xeia, dizem de xeia Aquela cena, né? Por que, por que, por que, por que? Vem, fudei, fudei, piranha louca Hoje é seu momento agora, vem, fudei, piranha louca Hoje é seu momento agora Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, soca, vem me catuca Oi, bota, 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 vem me machucar Oi, bota, bota, vem me machucar Eu vou sentar com a xereca devagar Pode, 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 pode.. Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Craseada! Papão Luiz! hum Craseada! Só falo isso, falo lá! Esquece! Dizendo xia, dizendo xia, dizendo xia, dizendo xia Que ela ensina, né? Fugue, 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 fuga Fugue, fuga, fuga Você que ficar na onda piranha então vem então Ah, vem fudeu, inacabuceta, na piroca, na onda do banho e na onda do barque Fugue, fudeu, fudeu, piranha louca Hoje é seu momento agora Eu vou sentar com a xereca de banho Eu vou sentar, caxerêca devagar Ui bota, bota, soca, ver de cachucal Ui bota, 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 deve me machucar Eu bota, bota, deve me machucar Eu vou sentar, talkerêca devagar icos por cima de 100% Podif, capitf, paif, paif, paif Pã com jeitinho Esquece Evangelho P�가 Pate a boca Nãoха ali Boogie Boogie Boogie